Logo na entrada do sítio a gente já chega aí com esse rio nos recebendo e essa linda paisagem aqui da zona da Mata Mineira Então vamos chegar que eu vou estar mostrando todos os detalhes desse sítio aí pra vocês Aqui é um terreno com aproximadamente 10 alqueiras de terra Praticamente todo formado em pasto com topografia plana e montanhosa Ideal aí tanto pra gado ou pra plantação de café Água aqui não falta viu, tem o rio, esse rio aí é água limpa tá gente Aquela lavoura ali não inclui não, vai estar subindo até aquela mata, eu vou estar mostrando tudo aí pra vocês Esse terreno fica aqui ó, bem pertinho do asfalto, aqui tá na estrada aí de Ervalha pra Mureaé, no pé da Ventania Também temos esse rio tá, um rio bem bacana, que corta aí a propriedade É um sítio aí todo formado em pasto, tem matinha nativa Tem duas casas e essa casa também novinha que acabou de ser construída, uma casa aí perfeita E tem também aquela casinha mais antiga ali em perfeito estado de conservação Vai acompanhando os vídeos aí pra não perder nenhum detalhe E do sítio até o asfalto não dá aí 100 metros, pertinho, praticamente 100% aí do acesso É asfaltado Ele tem uma pequena lavourinha de café aqui que deve chegar aí a mil peças Mas a grande formação aqui é pasto, tem uns boizinhos E logo ali embaixo tem um curral, eu vou estar mostrando aí pra vocês, vão lá O proprietário construiu uma casa mais nova, mas essa aqui era a que ele morava É uma casa aí mais antiga, porém em um ótimo estado aí de conservação Vamos descer mais um pouquinho ali, ó, tem um curralzinho Igual eu falei pra vocês, praticamente aí o sítio tá todo em pasto Ele tem umas cabecinhas de gado aqui E aqui você tem a visão aí das duas casas Essas casas mais antigas é um charme, né E esse sítio ele tem muito potencial aí Você pode ter aí sua lavourinha de café, sua criação de gado São 10 alqueiros de terra É muita terra aí, dá pra você diversificar bem aí suas atividades Ali já tem um paiolzinho Tem terreiro de cimento também, tá, pra você aí secar o café E essa casa foi a que ele construiu Aqui tem sistema de segurança com câmera Tem também interfone na porteira Vão subir que eu vou tá mostrando aí a casa pra vocês Aqui na nossa região, um terreirinho de cimento é fundamental aí Pra você tá secando o seu café Praticamente aí todos os sítios tem um terreiro aí na frente da casa Praticamente todo mundo que tem sítio também tem uma lavourinha de café Então um terreiro aí de cimento é fundamental aí pra assistência aí no sítio, né E esse sítio são 10 alqueiros de terra Aqui em Minas, cada alqueiro equivale a 3 hectares Localização super privilegiada, totalmente asfaltada No valor de 2 milhões e 400 mil reais E já entrando aí na casa, vocês já reparem a qualidade do acabamento É uma casa bem ampla, já com box, nicho E aqui temos essa área gourmet Com fogãozinho, lenha, churrasqueira Muito vidro justamente aí pra valorizar a vista externa da casa E se você gostou desse sítio é só entrar em contato comigo Terei todo o prazer em estar trazendo você até aqui E se você gostou do vídeo se inscreva aí no canal Curta, deixe os comentários e até o próximo vídeo Se você procura um sítio pra investir no setor rural Esse aqui é simplesmente fantástico A nossa região produz um dos melhores cafés aí do mundo Além de produzir muito tomate, milho, feijão Ou se preferir, trabalhar com animais também Tem muitas granjas de galinhas, suíno Ou até mesmo bovino E esse sítio ele possui três alqueiros de terra Ele é cortado aqui pela estrada de chão Vai subindo ali na cerca Perto ali daqueles eucalipta Até lá em cima, lá em cima também tem uma matinha O terreno também continua e vai descendo Lá na cerca, lá no final Ali ó E aí depois continua Aqui na parte plana É um terreno com topografia mista Aqui embaixo plano E ali em cima montanhosa Totalmente formado aí pra pasto Você pode ter umas cabecinhas de boi aqui Ou então até mesmo plantar uma lavoura Nessa parte aí mais alta Essa região aqui também produz uns cafés muito bons, tá? E o terreno vai dividir ali Um pouco depois dessa fileira de eucalipto Vai até lá embaixo Tem a fileira de eucalipto E logo atrás tem a cerca Possui também poucas benfeitorias Tem dois tanques E tem essa casinha que precisa aí De uma reforminha Daqui você tem uma vista melhor aí do terreno Lugar aqui é bem bacana, viu? Gostei muito, muito tranquilo 500 metros aí De estado de chão E depois é asfalto até a cidade Asfalto deve dar em torno de 3km Até a cidade Aqui tá o primeiro tanque E logo aqui embaixo o segundo Terreno aí com bastante água, né? Aqui o proprietário fez um curralzinho aí pros bois Olha só que maravilha Lugarzinho bem sossegado Bem tranquilo Aqui ele já tem umas cabecinhas de boi Normalmente você consegue colocar aí Em torno de 2, 1 ou 2 cabeças de boi Por hectare Aí vai depender Como tá aí seu pasto E como é seu tratamento aí com os bois Mais em torno disso E esse terreno tá com 3 Aproximadamente 3 alqueiros de terra Sendo vendido aí por 1 milhão e 200 É um terreno com uma localização super privilegiada Bem pertinho aí da cidade E um terreno aí que você pode tá plantando aí Sua lavoura de café Ou até mesmo Ter umas cabecinhas de gado E se você tá procurando terreninho pra comprar É só entrar em contato comigo Tenho vários aqui nessa região De ervalha Bem no interior de Minas Gerais E aqui é a região do café especial Aqui o pessoal também planta Muito tomate, milho, feijão E além De várias granjas aí De galinha Granja suína E criação de gado também Pra leite E pra corte Uma região muito próspera E tanto aqui do lado esquerdo Como o lado direito Depois desse rio Faz parte aí desse sítio Que eu vou tá mostrando Inclusive essa lavourinha aí de café Vai até lá em cima Naquela matinha E aí vai contornando todo o rio Até essa parte aqui novamente Um total de 6 alqueiros de terra E 10 mil pés de café Já em produção Olha só Que espetáculo de sítio Gente E ele tem duas entradas Tem essa entrada aqui Que a gente vai tá pegando agora E depois eu vou tá mostrando A outra entrada É um sítio perfeito aí Pra você ter uma renda com café E além de ter uma paisagem Exuberante aí Da Serra dos Gudinhos Olha só que bacana Você pode tá fazendo Essa casa aqui em cima E tendo essa vista aí Maravilhosa Das montanhas de Minas É isso aí Olha só Que terra fértil Gente A gente sabe pelos vizinhos né Olha só Tanto de café próximo E a gente já sabe Que aqui também Vai ter uma produção Excelente aí de café Não tenha dúvida E essa parte aqui do terreno Já é mais plano Já é mais plano Você já consegue aí Ter sua casinha aqui no topo Bem pertinho Dessa mata nativa Você vai montar sua casa Exatamente aqui ó Com essa vista Água aqui não falta Além de ter aquele rio Lá embaixo Que eu mostrei no início do vídeo A gente tem essa nascente Que nasce logo ali em cima E vai de encontro Aquele riozinho lá embaixo Você pode aí tá fazendo Algum tanque aí Pra criação de peixe E o café bem cuidado É outro nível né Olha só O café tá bem verdinho Olha só as folhagens Então o café arábico Possivelmente deve ser o catuaí Amarelo ou vermelho E a produção de café Aqui da nossa região Ela é praticamente toda aí Pra exportação Café de altíssima qualidade Vai pro mundo inteiro Viu gente Às vezes você tá na Europa Lá tomando um cafezinho Naquelas cafeterias Bem chique E o café sai daqui ó Por conta aí da altitude Do nosso clima Favorece muito bem A produção do café E aqui é a segunda entrada do sítio Os dois lados fazem parte da propriedade E aqui no total possui Seis alqueiros de terra Sendo vendido aí A um milhão e trezentos mil reais Tem a possibilidade também De vender em duas partes Ficando aí praticamente Com três alqueiros cada Porém uma vai ficar Com a lavoura de café E outro sem Sendo vendido aí Uma parte por oitocentos mil E a outra por seiscentos Ou se preferir o terreno todo Sai aí por um milhão e trezentos mil reais Localização aí Fica em uma das melhores regiões De ervalha pra plantia do café Fica também aí Aproximadamente Uns sete quilômetros De asfalto E três quilômetros aí De estrada de chão Já aproveite Ative aí o sininho Pra não perder as notificações Aí no seu celular Dos próximos vídeos E se você está procurando Sítio aqui na região Da zona da mata mineira Na região de ervalha Justo de fora É só entrar em contato comigo E terei todo o prazer Em estar trazendo você Pra conhecer os melhores Sítios aí da região Enquanto isso A gente finaliza aí o vídeo Igual eu falei Os dois lados aí São do proprietário Essa aqui é a porteira Que a gente entrou aí No início do vídeo E logo ali embaixo Tá também aquela pontezinha Com o rio Dando início aí ao terreno Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Um forte abraço E fiquem com Deus